Tudo certo, tudo limpo e liberado, já autorizado, vamos ao primeiro tempo, primeiros 45 minutos de Bragantino e Ceará, muito obrigado pela sua companhia, um bom jogo de futebol para todos nós. Olha o cruzamento, vamos ver quem chega, bateu! Axel Lopes, foi no cantinho, catou essa bola, ainda ele, domina, para de cabeça, lá na direita tem jogo, ele abriu, vamos ver essa chegada, corte para o meio, bateu de canhota, Axel! Vamos ver, arrastou para a direita, cruzamento feito, na chegada, o Axel tirou, assopra! O jogo está parado, não vale mais nada, tem jogador caído, Samuel, lindo passe do Samuel, boa bola, o cruzamento era para o Fernando Sobral, ele prende, dá um totózinho lá do outro lado, para o Leandro Carvalho, a disputa lá em cima, melhor para o Bragantino, olha o Bilal, vem descendo o camisa número 11, na velocidade, ainda ele, conduz bola, Bilal, deu mais um toque nela, o Charles chegou, cometeu, foi ficar o Klaus, chegou cometendo a falta de camisa 44, cartão amarelo, o defensor, o zagueiro do Ceará. Vem o Bragantino, Goiano, bateu, olha essa batida, boa, boa batida de pé direito do Kanga, pegou um pouquinho, baixo demais, baixola, botou na área com efeito, tentou o toque de cabeça, sobe, Charles! Ficou com o goleiro Axel, não vai se formar o contra-ataque, boa, bola aberta na esquerda para Bilal, vem conduzindo, invadiu a área, Bilal, pé direito, bateu, Zé Lê! Olha o escanteio, fez o corte a zaga, ela volta, olha a bola na área, bateu! Gol! Gol do Ceará! Anota aí, Luiz Otávio, camisa número 13. Já temos bola rolando, um bom segundo tempo para você, mais 45 minutos de partida entre Bragantino do Pará e Ceará. Cobrança feita, ela passa por cima, tiro de meta para o Axel Lopes. Passa a bola do baixola, ó, linda bola para o Leandro, aí pegou direto o Leandro Carvalho, acabou botando por cima. Olha a bola, rapaz, o Sobes pegou direto ali do meio da rua, cara, não esperava que ele ia pegar essa bola direto, não. Vem o Vozão, baixou, ela bateu, ela sai por cima do gol do Axel Lopes. No cruzamento, rasteiro, passou por todo mundo, olha o gol! Defendeu o Axel esse chute do Leandro Carvalho, o que seria o segundo gol do Vozão. Vem o Sobes, cobrou direto! Uma bola venenosa, se não fosse o Axel, meu amigo, tinha endereço certo. Ainda volta, Sobral, domina, na entrada da área, bateu! Para fora! Vem o cruzamento, olha a cabeçada perigosa. Bilal, invadiu a área, pé direito, vai entrar, olha o corte, tá viva! Gol! Do Bragantino! Anota aí, canga, camisa número 9. Vai o Matheus, volta para o Vina, domina. Boa, bola do Vina, bateu! Gol! Do Vozão! Anota aí, Bergson, camisa número 30. Quando apita José Mendonça Júnior. Fim do segundo tempo, fim de jogo, Bragantino do Pará, 1, gol do Canga. Ceará 2, gols de Luiz Otávio e Bergson.